Lília, neste momento voltamos a falar ao vivo aqui dos fundos do Goiânia Arena chegam os corpos da cantora Marília Mendonça e do seu tio e também assessor Silveira vocês observam agora as imagens ao vivo são dois carros funerários, um na cor preta, um outro branco agora descendo e acessando a rampa que dá acesso aos fundos do ginásio esses carros vieram aí cercados por batedores, por policiais militares então a gente observa agora uma grande movimentação do outro lado do portão os corpos da cantora Marília Mendonça acabam de chegar nesse instante ao ginásio Goiânia Arena um momento de muita comoção por aqui, muita emoção vocês acompanham nas imagens que são vários outros carros acessando aqui a mesma área provavelmente de pessoas mais próximas, de parentes, de amigos pessoas aqui da banda da Marília Mendonça algumas pessoas já estavam aqui também aguardando por esse momento aqui do lado de fora do ginásio Goiânia Arena fomos informados que a banda da Marília Mendonça ainda está na estrada eles fariam, a Marília faria esse show lá ontem à noite então eles devem chegar aqui por volta das 3 horas da tarde temos imagens aéreas vocês vão ver agora as imagens do alto que mostram toda essa movimentação aqui do ginásio Goiânia Arena da chegada dos corpos da cantora Marília Mendonça conhecida como a Rainha da Sofrência e também do seu tio Silveira que morreram juntamente com outras pessoas com piloto, copiloto e também o assessor Henrique Bahia nesse trágico acidente aéreo no estado de Minas Gerais você vai vendo aí, Zé, vamos ver se a gente consegue mostrar vários policiais militares ainda permanecem do lado de fora eles vieram acompanhando aí o cortejo dando todo o suporte, o apoio para que eles pudessem estar chegando aqui o mais rápido possível sem perda de tempo Adriano, Adriano agora esse velório deve começar deve ser aberto ao público, Lilian uma hora da tarde deve começar deve ser aberto aos portões para que os fãs possam dar um último adeus à cantora Marília Mendonça